Dá nada não, boba! Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de recebidos E no vídeo de hoje eu vou abrir a Clambox Que tá aqui do meu lado, essa sombra aqui é do meu produtor Chegou hoje do correio Então vamos abrir Que isso? Tá molhada Então gente, agora nós temos um grupo no WhatsApp só pra gente E eu estou nesse grupo Se você quiser entrar, deixa o seu número no comentário desse vídeo Um beijo! O que o produtor faz? Ele faz... Na verdade, o produtor é quem é de que eu sou de... Sei lá Gente, vamos ver qual que é o modelo deste mês Mãe, você não pode falar enquanto eu tô gravando Pera, pode colocar a cabeça Oh my God It's black Mano, eu tava esperando essa caixa Gente, saca só essa caixa Olha aqui É uma miss... Glamour Para mim Olha o que é de bebida bonito Ai, não acredito que é minha maquiagem Gente, olha aqui essa caixa Tá tudo em inglês Kit de iniciação de maquiagem com 5 itens Aqui tem uma carta Vamos ver Gente do céu Olha aqui Pincel Que pincel lindo Gente, olha aqui Ai, tô nas nuvens Que bonito Agora Vamos ver o próximo Olha aqui Tá muito embalado isso aqui Nossa, olha a textura da embalagem Dá pra ver? É meio fosca Isso aqui Tá escrito To burn Minerals 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 Ai Veio o pincel Pra passar isso aqui É um pó Ó Aí você abre aqui, ó Ó aqui, ó Você puxa E aí saem os buraquinhos Na quantidade que você tem que passar no seu rosto Muito... Gente, eu amei isso aqui Olha aqui Ó, veio o outro também Menor Ó Na mesma textura Veio um primer Hum, hum, hum Gente, olha aqui Não acredito Saca só Quanto tempo eu tava esperando pra um primer desse Esse Thiago Olha aqui Transparentezinho, né? Ó, gente Mais um Aqui na tampa sujou de primer Ó, um pouquinho mais escuro Gente, os produtos são dessa marca aqui Body Minerals Minérios Sei lá, gente Glambox E galera Se eu estiver falando errado Me desculpa Só que eu sou péssima no inglês Se eu fiz o que quiser patrocitar É nóis Então Continuando Essa máscara de cílios É da Body Minerals Ou, Flávio Isso não mesmo Tá com Um Durex Ó lá Gente, olha que bonitinha Ó Vou mostrar pra vocês Gente, olha aqui Que bonitinha Ai Quero Vou passar já Gente, amei Olha isso Eu amei Com certeza Eu vou usar O bom dessas maquiagens pequenas É que dá pra levar na necessaire Então se você tá querendo levar muitas coisas Só que não cabem todas as suas maquiagens E sua necessaire pequena Isso aqui é necessário E o próximo produto Também é da Body Minerals Ah, não tá ficando isso Gente, o próximo produtinho É uma amostra de base E tem uma longa duração Essa base era diferente das outras Deixando a sua pele mais bonita E com um acabamento super natural Formulado com um mínimo de ingredientes Que promove a aparência visualmente Mais iluminada E mais jovem Então, gente Eu vou testar todos esses produtinhos E vou falar pra vocês O que eu achei Acabou, Jéssica Veio essa amostrinha aqui também Da Body Minerals Gente, nessa amostra Veio duas cores de base diferentes Uma que é a Vanilla 2 Que é um pouquinho mais clara Que essa aqui, ó Natural 5 Daqui, ó Natural 5 mais escura E eu vou testar Mas eu acho que a minha é a Vanilla 2 Aqui estão mostrando mais números de base Pra você escolher o seu Pra você comprar o pote grande Cuide dessa pele diariamente Com essa base facial multi-benefícios Cor naturalmente radiante Com a cobertura perfeita E de duração até 12 horas Ou seja, essa base dura 12 horas Que é praticamente mais do que o seu passeio Que você faz pro shopping Então vai durar o seu passeio inteiro Tudo em um único passo Possui teste leve Que deixa sua pele macia Sem esforço E proporcionando a quantia ideal De cobertura Em sun Instantaneamente Sua pele releva Um brilho fresco E de aparência saudável Contém vegetais marinhos Para auxiliar a hidratação E nutrir a pele seca De eletrolitos E na Glambox desse mês Veio essas coisinhas Gente, eu amei essas maquiagens E pode ter certeza Que quando eu for testar Eu vou fazer um vídeo pra vocês Mostrando Testando os produtos Olha só Glambox Você ganhou o cupom De 30% Off Nas compras Da Bar Ingerals E use o cupom Ou 15% Em qualquer compra Usando O outro cupom Acesse o site Beleza Na web .com.br E insira o cupom No final das suas compras Vai até o dia 30 do 7 de 2016 A Glambox desse mês Veio baseada nessa marca aqui Que é a Bar Ingerals E por que? A Glambox fez a parceria Com a Bar Ingerals Por isso que veio Esses produtos Então a caixa desse mês É todinha E aqui na capa Tá escrito B original B glam B U Então eu amei A caixa desse mês Gente Veio poucos produtos Porque como eu falei Essa caixa Ela veio É... Em parceria Com a Bar Ingerals Então veio Só esses produtos Mesmo Mas eu gostei bastante Vou fazer um vídeo Testando esses produtos Pra vocês É... Eu amei essa caixinha Muito gótica Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no canal Pra gente chegar a 40, 50 mil inscritos 100 mil Então muito obrigada Pelo carinho de vocês E é isso Um beijão pra vocês Entra em contato comigo Por esse e-mail aqui Parcerias E é isso Falou Tchau